Bem-vindo ao Desenha Para Mim, onde eu te ensino sobre tópicos importantes em medicina veterinária em 5 minutos ou menos. O tópico do vídeo de hoje é o nervo troclear, e os três aspectos importantes sobre o quarto par de nervos cranianos que serão abordados hoje são sua função, neuroanatomia e avaliação clínica. O nervo troclear é motor para o músculo oblíquo superior do olho, que quando agindo isoladamente contribui para o movimento de rotação do globo ocular. Sua atividade rotaciona o aspecto dorsal do globo ocular em sentido ventromedial, ou seja, para baixo e para dentro. Para realizar esse movimento, o músculo passa por uma estrutura chamada troclea do oblíquo superior, e é daí que vem o nome desse nervo craniano. Apenas o músculo oblíquo superior é capaz de posicionar o globo no sentido ventromedial, enquanto a posição ventrolateral pode ser promovida pela ação simultânea dos músculos retolateral e reto inferior. Os movimentos do globo ocular são bem mais complexos do que a avaliação do movimento promovido por cada músculo extracular isoladamente. Os núcleos trocleares têm origem no mesencefalo, e o nervo troclear é o único nervo que emerge da face dorsal do tronco encefálico, bem como é o único nervo craniano a enervar uma estrutura contralateral ao seu núcleo. Isso porque ele decussa, ou seja, cruza para o lado contralateral na decusação troclear, próxima da junção entre o mesencefalo e a ponte. Logo, o nervo troclear direito inerva o músculo oblíquo superior esquerdo, e o nervo troclear esquerdo inerva o músculo oblíquo superior direito. Para a avaliação clínica, verifica-se a presença de estrabismo dorso-medial. Existem causas diversas para as alterações na função do nervo troclear, e ele é parte integrante da avaliação dos 12 pares de nervos cranianos no exame neurológico. Obrigada por ficar conosco até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Desenha para mim. Até a próxima! Desenha para mim.